Salve gurizada do Best Kickers, hoje a gente tá aqui pra fazer a visão de um goleiro parte não sei quantas, e aqui já comecei uma visão dentro do carro aquele jeito, aqueles pique é nóis, 0-1, tamo junto oi 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 Um Bingo é esse, hein? Ui! Não dê nem tempo! Ui! Ui! Obrigado sem querer! Obrigado! 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 Obrigado!